A CIDADE NO BRASIL Mas que estupidez é esta? Que brincadeira mais parva? Vou perder a cara da costureira, viu? Foram vocês que inventaram a frase. É uma anedota. Mas diz lá que não se aplica bem o casuro. Não sai do armário porque os vestidos são lindos. Excelente, a sério. Não fica por aquilo. Aquele puto deve ter feito muito mal noutra vida para estar a sofrer desta maneira. Mas qual noutra? Os pecados dele são todos nesta, puto. Tu tens andado mais bem disposto desde que voltaste a falar com a Ana Rita. Ah, tinha de ver outra vez essa conversa. Puto, na boa, não te chateias. Kiko. O que é que esta quer agora? Temos de continuar o trabalho. Meu senhor, eu estou a ouvir muita conversa. Eu pedi para vocês fazerem revisões da matéria enquanto eu corrigi as vossas fichas. Eu não quero ouvir nem mais um pio, por favor. Não há sentido, não faz. Não há caminho para a paz. Eu partei-me disto. É só isso. Eu sei que eu fiz capaz. O que é verdade espilhada na cara molhada de quem sabe. O Bruno, tu achas mesmo que foi o teu irmão? Eu não acho, Vera. Eu tenho a certeza. Aliás, foi ele e o Marcos. E o Ricardo, não? Não sei. O Ricardo parece que tem mais cabeça do que eles. Ok que haja piada às cenas deles, mas eu acho que o Ricardo não se mete. Realmente, aqueles dois não descansem enquanto não te fizerem a vida negra. Pois. E eu que aguento com tudo, não é? Embora a minha vontade seja trancar-me em casa e não sair mais. E tu não podes deixar que eles te vejam assim. Eu sei. E eu não lhes vou dar esse gostinho, acredita. Quando lhes acabarem eu vou te encher de miminhos.